Esta pediatra explica que entre os acidentes domésticos mais comuns estão as quedas de objetos como camas, cadeiras ou árvores, queimaduras provocadas por contato com fogão e panelas quentes, ingestão de medicamentos ou produtos de limpeza, acidentes que podem gerar sequelas irreversíveis. As principais consequências seriam alterar um quadro grave de intoxicação aguda. Quando a gente vê uma criança com vômitos, um quadro neurológico que aparece repentinamente com vômitos, crise convulsiva, que não tem uma causa aparente, até que se prove encontrado que pode ser uma intoxicação aguda. E pode, inclusive, levar até a sequelas graves. No último sábado, uma criança de 10 anos de idade morreu no município de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, após ingerir acidentalmente um veneno para matar pragas em lavouras. O caso chama atenção para uma realidade preocupante. É cada vez mais frequente o número de acidentes domésticos envolvendo crianças e com consequências drásticas. Ainda segundo a pediatra, algumas medidas práticas devem ser adotadas pelos pais para evitar os acidentes domésticos. Os medicamentos, os produtos de limpezas, todos esses produtos têm que ser com rótulo adequado, locais que estão bem mesmo, locais inacessíveis à criança, alto, de preferência em locais que sejam trancados também. Na hora que utilizar, tem que retornar para o local onde deve ser guardado. E nunca guardar um produto em embalagem que a criança costuma brincar e que seja atrativo para a criança. Medidas que Osfrânia Martins adotou desde o nascimento do primeiro filho. Colocando grades, fechando porta de quartos onde eles não possam ter acesso também a camas altas, que é outro acidente comum envolvendo criança. É cama, queda de cama, principalmente cama box, que elas são mais altas. Então isso é muito comum. Então isso é muito comum.